Olá queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um React, dessa vez Monarchão foi lá no Aderiva, então Monarch debate os limites da liberdade de expressão e vamos usar esse React como desculpa para falar sobre esse assunto, que é muito caro para o Monarch e eu acho que é muito caro para a sociedade, a gente precisa discutir porque liberdade de expressão, infelizmente, já vou dar o spoiler do meu ponto de vista, tem que ter limite, e eu acho que esses vídeos são interessantes para a gente falar um pouco sobre isso mas antes, olha, temos, está vendo meu óculos ali ó, Ring Light, e aí, melhorou ou não melhorou a imagem? Fala aí nos comentários, esse canal oficialmente está na religião do Ring Light, olha lá, apagou, entendeu? Apagou, entendeu? Eu preferi essa cor aqui mais amarelada, mas fala aí no comentário qual é a melhor? Tem essa amarelada aqui, tem essa azul, essa azul é legal, mas eu acho... não, essa aqui é branca, essa aqui é azul, essa azul é legal, mas eu acho que é mais legal para... quando está de noite, né? Estou gravando de manhã agora, eu gostei mais dessa amarelada, assim fala aí nos comentários qual ficou melhor. Essa branca, ela ilumina bem, ela é que ilumina melhor mas incomoda um pouco. Todas incomodam, né? Porque é luz. Eu já diria a pastora do TikTok, né? Se tem luz, incomoda. Mas, quem não assistiu, assiste o vídeo do Felca lá, vendo a pastora do Coi mas eu preferi essa daqui. Beleza? E antes também, eu fiz a gracinha do Ring Light mas, esse aqui é um canal do YouTube que precisa da sua ajuda e que nós estamos na caça das pessoas que são inadimplentes nesse canal. Espectadores recorrentes que não se inscreveram eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão assistindo o vídeo eu sei que vocês estão dando risadinha, eu sei que vocês estão aprendendo construindo conhecimento e não se inscreveram. Então, checa aí. Checa aí se você se inscreveu checa a sua inscrição. Você que está caindo aqui por recomendação do YouTube ou de alguma pessoa, se você gostar do vídeo, até o final do vídeo não deixe de se inscrever. E você que já é inscrito, tem uma missão pra você que é trazer mais um inscrito. Então, compartilha a palavra da nossa comunidade fala, ó esse cara lá, fazendo gracinha no YouTube é uma boa companhia pra assistir uns vídeos pra, quem sabe, aprender alguma coisa pra falar sobre filosofia, biologia olha lá, ele não é bom em piada mas é gente boa você não vai rir? Você vai rir igual Casemiro? Não vai, pô, porque, mano, Casemiro é pica. Mas pô, aqui a gente se diverte também só que a gente se diverte do nosso jeitinho, entendeu? A gente se diverte cada reactor tem o seu jeitinho ninja, né? E aqui a gente se diverte do nosso jeitinho ninja. Mas é isso esses são os recados, tá bom? Podemos começar o vídeo, né? Chega de... Chega de lenga-lenga, né? Eu enrolo demais, meu Deus Avisa isso pro cara que você vai indicar também Ele é gente boa, mas ele enrola no começo dos vídeos e tal Não para de falar, é uma matraca Vamos lá ouvir nosso humano monarque Tem um gênio aqui, ó Então eu tenho liberdade de imputar crime e te chamando de nazista, por exemplo? Ó, Insider, né? Lembrando também que eu tô numa missão aqui Insider, meu canal também só usa preto, tá bom? Já falei lá no nosso vídeo Lá no vídeo do Físico e Afins Se alguém da Insider um dia ver aí Tô só jogando pro universo Tô seguindo meus coach O coach lá fala que tem que, mano Energia positiva Mentalizar riqueza E eu tô fazendo isso Posso? Posso seguir meus coach? Conte Então Insider Esse canal também só usa preto Só jogando no ar aí Mesmo que isso gere todas as consequências que gerou pra você Está na minha liberdade de te imputar crime? Olha, segundo as nossas leis, não Mas na minha visão de liberdade de expressão Sim Eu acho que Eu sou tão radical em favor da liberdade de expressão Que eu acredito que as pessoas Eu tô em cima do monarca aqui Deixa eu Vou mudar Eu tenho Eu tenho uma nova câmera Eu falei no outro vídeo que eu ia ter uma nova câmera Agora eu tenho uma nova câmera Ó, ó, ó Olha Essa mudança Em segundos Demorei meia hora pra configurar Mas eu temos, ó Uh Não estou mais Tampando o monarca Nossa, gostou? Rapaz De que ver tutorial pra fazer isso As pessoas que me chamaram de nazista Eles tinham o direito de me chamar de nazista Caraca, monarca Porque nazista também só é um crime Porque a nossa legislação É desse jeito, entendeu? Também por aí não, né? Teve um Quanto são as paradas meio zoadas aí no mundo E essa ideologia aí Meio que virou crime em vários lugares, né? Então Não seria um crime de verdade, tá ligado? O Praticado O petrifico O petrifico é igual eu Bugado Pera aí, monarca Onde você tá querendo chegar aí com isso? Nazismo não é um crime? Pô, parceiro Isso a gente tem que concordar Monarca Nem eu, nem tu Tá ligado? Não concordo com liberdade total de pressão Você não concorda com liberdade parcial A gente não vai chegar no acordo Beleza? Mas vamos concordar que nazismo é crime? Em qualquer sociedade Ancap Socialista Liberal Ditatorial Monarquia Mano, vamos A gente consegue Vamos chegar Vamos dar o acordo agora O acordo do YouTube Ó Vou tirar minha gata Minha gata quer ficar no ring light agora Fica lá na frente do ring light Tem que tirar Aqui ó Conferência do YouTube Igual teve conferência de Berlim Lá Conferência de Versalhes Nazismo vai ser crime Em todos os tipos de sociedade A gente pode concordar com isso? Ancap Monarquistas Liberais Socialistas Todo mundo Vamos Nisso Nisso vamos concordar Por favor Só nisso É uma coisa só gente Só nisso dá pra concordar Vai Que nazismo é crime Falar que é nazista Ideologia nazista Propagar a ideia nazista Vamos Vamos concordar com isso Show Todo mundo vota a favor Aprovado Ser nazista Não sei o que Tipo Só você pensar algo Não deveria ser crime Ah sim Mas você está dizendo assim O ponto não é esse né Eles falam muito sobre essa Polícia do pensamento Mas ninguém é preso Por pensar algo A questão é você Propagar esse tipo de ideal Sabe O cara que Tipo Foi Por exemplo Tem a polêmica lá De um cara no sul Que fez uma suástica Na piscina Tá ligado O cara não está só pensando Coisas nazistas Ele está propagando Símbolos nazistas Uma sociedade ideal Chega um maluco E fala Esse cara é nazista Sem ter prova nenhuma O cara não é nazista E a própria sociedade Olha pra esse cara e fala Tá bom Tá bom Vai pro hospício E aí não precisa de Processar Esse cara não precisa de nada Foi o que aconteceu comigo Tipo O Jornal Nacional Me chamou de nazista Toda a mídia Mainstream Me chamou de algo Isso não é a maior prova De que A mentira Não tem força O Jornal Nacional Chamou o monarca De nazista Eu acho difícil Porque se o Jornal Nacional Tivesse chamado Monarca Monarca Se o Jornal Nacional Chamou de nazista Mano Mete um processo Neles Ninguém O Jornal Nacional Não ia fazer isso O jornal mais Mais que segue Um padrão Jornalístico Ouro Vamos dizer assim Ortodoxo Muito difícil Quer ver Vamos procurar Peguei aqui Do Jornal da Cultura A Cultura Vale É Monarca Diz que partido nazista Deveria existir Vamos ver se chamam ele de nazista O cantador de um dos principais podcasts do país Defendeu a existência de um partido nazista brasileiro Depois das reações de ouvintes e patrocinadores O youtuber Monarque foi demitido Bruno Ayubi, conhecido como Monarque Deu a declaração ontem Enquanto entrevistava os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral Eu sou mais louco que todos vocês Sim Eu acho que o nazista Tinha que ter o partido nazista Eu acho que não Reconhecido pela lei Se o cara quiser ser um anti-judeu Eu acho que ele tinha direito de ser Os dois parlamentares Tá muito claro que o Monarque defendeu E o jornal não chamou ele de nazista Tipo, o Monarque é demitido após defesa de partido nazista Os parlamentares continuaram na entrevista até o fim Nas redes sociais a reação foi imediata Monarque foi acusado de ser antissemita E o programa perdeu os principais patrocinadores Monarque foi acusado nas redes sociais Viu como o jornal Os jornalistas percebam Os caras são treinados para não tomar processo Eles só acusam Quando sai o julgamento Tipo, o julgamento Deu Essa pessoa foi acusada de assassinato Aí o jornal vai chamar de assassino Tá ligado? Porque, mano Os caras tem todo um departamento jurídico Porque senão é um processo lascado Para o jornal provar alguma coisa Durante a tarde de hoje A página Estudios Flow Divulgou um comunicado em que afirma ter quebrado o vínculo com o Monarque O documento ainda pede desculpas à comunidade judaica E diz repudiar todo e qualquer tipo de posicionamento que possa ferir Ignorar ou questionar a existência de alguém ou de uma sociedade Também na tarde de hoje O youtuber divulgou um vídeo em que pede desculpas pelo episódio Eu estava bêbado Fui insensível, sim Errei na forma com que eu me expressei Dá a entender que eu estou defendendo coisas abomináveis Eu peço compreensão aí de vocês mesmo E peço desculpas a toda a comunidade judaica Essa não é a primeira vez que Monarque defende a liberdade de visões preconceituosas Em outubro do ano passado Ele questionou publicamente o fato de que opiniões racistas Podem ser alvo de processo criminal E comparou a divulgação de visões homofóbicas A gostar ou não de refrigerante Eu acho que não chamou ele de nazista Assim, tipo, de novo, aquela questão Um monte de gente no Twitter chamou, com certeza Twitter é aquele lugar Eles passam de as pessoas e não tem pudor nenhum de falar qualquer coisa Mas Eu falo isso porque, cara Acho que o Monarque Quem sou eu pra falar qualquer coisa do Monarque, tá ligado? Mas ele não entendeu ainda que em partes ele Sofreu as As consequências das próprias ações dele, né? Cara, me desculpa Mas esse é o É o mundo que a gente vive A gente tem responsabilidades, tá ligado? Qualquer pessoa que está num papel público Ou um papel de destaque Se ele faz alguma coisa controversa Ele vai sofrer as consequências Não é só o Monarque O Monarque não foi uma vítima do sistema O único Imaculado Se, tipo, um jornalista fala uma parada ruim Ele vai sofrer consequências Um comediante Um professor Um Um podcaster Eu Eu que não sou nada, tá ligado? Não tenho Fama nenhuma Alcance nenhuma Mas eu tô, tipo, numa rede Que é acessada de maneira pública Vamos dizer assim Tipo, não é pessoas De maneiras privadas Que acessam o meu vídeo Se eu falar alguma merda Aqui no meu vídeo E essa merda Viralizar pro mundo Eu vou sofrer as consequências Das minhas ações, tá ligado? É porque a gente vive em sociedade E a gente tem que ter responsabilidade É Pô, em alguma medida Pode ser chato Ah, não gosto Não quero que seja assim Mas A vida A vida Muitas vezes Não é do jeito que a gente quer, né? E não é Que E tem alguns casos Que nunca vai ser do jeito que a gente quer Porque a gente De novo Vive em sociedade Então O meu individual Tem importância Mas ele nunca pode Sobrepor o social Cara Tem coisas que Tipo, o social Você vai fazer coisas Que agridem as outras pessoas Só pra Suprir o seu desejo individual Pô, cara A gente vive numa sociedade Tá ligado? Isso não é a maior prova De que A mentira não tem força? Tipo Tá, eu perdi o flow E tudo mais Tive que me isolar no rumble E tudo mais Mas ao mesmo tempo Você não acha que eu sou nazista A maioria das pessoas que estão ouvindo aí Não acha que eu sou nazista Entendeu? Então Eu quero mesmo Dar mais um controle Sobre a fala Pro Estado Pra proteger a minha honra E minha dignidade Não, não quero E falar publicamente O que o Estado Tirou do monarca Alguém estuprou alguém Eu acho que se uma pessoa Faz uma acusação Essa pessoa me estuprou E vai na justiça Se ela for provada Que tá mentindo Ela tem que ser punida Já acontece isso Esse sistema já existe Código penal lá Acusação caluniosa Já existe Porque ela realmente Usou a justiça Pra perseguir alguém De uma forma Mentirosa Mas uma pessoa apareceu No podcast E fala Zezinho estuprou Uma criança Semana passada Isso é mentira Ela tem a liberdade De falar isso? Eu acho que tem Você vê Aquela menina do Neymar Lá Que falou que ele tinha estuprado Ela Quando esqueci o nome dela A Nádia Ela não foi presa Mas deveria? A da imputação de crime Eu tenho minhas dúvidas Mas ela foi punida Teve uma punição Ela foi Não quer dizer Que ela não foi presa Que ela não deveria ser punida Eu sei que Ela não foi punida É injusto Alguém imputar um crime A você Entendeu? É É que eu sou Eu tenho medo De que Esse negócio de imputação De crime Vai ser usado Pra perseguir Oponentes políticos Mas tipo assim Imagina que não tem Mas é pra isso que serve O sistema de justiça Monarcão O sistema de justiça É livre Teoricamente O Brasil não é o melhor exemplo Mas o Brasil já existe Que 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 político Nos últimos Após a abertura Da democracia Foi perseguido De maneira injusta Sem prova Sem nada Cara Todos os caras Foram julgados De alguma maneira Sabe? E o único Olha só que ironia O único E quem diz isso Inclusive É o Reinaldo Azevedo Se tu ficar puto Vai xingar O Reinaldo Azevedo O único político Que foi preso Sem provas Segundo o Reinaldo Azevedo Foi o Lula Olha só que ironia O Reinaldo Azevedo Fala isso Se você tá puto Em casa Vai xingar ele Não vai xingar eu não Reinaldo Azevedo Ele fala Ele tem o desafio dele Reinaldo Azevedo Jornalista Conservador Liberal Ele fala Tipo Me mostrem Em que página Do processo Está a prova De que o Lula Era dono Do triplex Não tem prova Inclusive o Lula O julgamento Deu ruim Por conta disso Por isso que tem O sistema de justiça Tá ligado Monarca Tipo As pessoas Por isso que a gente Precisa ter um Um sistema de justiça Que não Está vinculado A política Que ele vai funcionar Pra julgar esses casos E que presidente Que político Foi perseguido Juridicamente A não ser o Lula Olha só que Que ironia Não é mesmo O cara que Segundo Segundo A direita maluca É instaurar Uma ditadura Foi o cara Que foi preso E juridicamente Não tinha prova No processo dele De que ele era dono Ah, mas eu acho Que ele é corrupto Gente O nosso fascismo Não é suficiente Pra prender pessoas E julgar elas Tá ligado Eu também acho Várias coisas Sobre várias pessoas Na política Você também pode achar Várias coisas Sobre várias pessoas Na política Mas eu acho Que entender que Esse bagulho Que eu falei até No vídeo do Igão Essa individualização É muito difícil De quebrar E entender Que a gente Tá num sistema De coletivo De poderes Coletivos De vários sistemas O que importa Não é a nossa opinião Individual Tá ligado? Eu sei que é duro Falar isso A sua opinião Importa Em certa medida Pra você Pras pessoas Pro debate público Mas Ela não é o centro Do mundo Tá ligado? Eu também acho Um monte de parada Sobre um monte de gente Mas não quer dizer Que isso Significa muita coisa Em estado Numa sociedade utópica Que não tem estado Se alguém acusa Ó, aquele cara Estuprou minha filha A filha tá lá Falando É, ele me estuprou mesmo Tribunais privados Não é mesmo? Esse cara que estuprou Tem que ser punido Se ele estuprou de verdade Ele precisa ser punido Ele precisa ser retirado Da sociedade Quem vai julgar isso? É natural que surja Um conselho Um tipo de grupo Que vai É aquele velho exemplo, né? Ancaps Se reúne pra conversar Sobre anarcocapitalismo E acabam criando estado Vai definir Tipo Cara Você vai ter problemas Com tradições internas Que uma hora Você vai ter que Criar uma instituição Se esse cara é culpado Ou não Que vai exigir Do acusador Provas E do acusado Provas também Álibis Então isso já Configura um certo estado Existe um conselho Que vai decidir Por todo mundo Mas é porque A pessoa tá acusando ele De fazer um crime Pro estado Sim, mas você acha Que tem que ter a figura Do cara que vai decidir Pegar as provas De quem acusa De quem tá se defendendo E decidir Se esse cara Tem que ser preso Ou simplesmente O cara fica livre Isso não pode acontecer Entendeu Não, eu acho que Se você tem Uma acusação De um crime Que você Essa acusação Tem que ser investigada Por quem? É isso que eu tô dizendo E pelo que O Ministério Público Pela justiça Então Mas o monarca Você fala mal Você fala que eles São todos Globalistas Controlados Foi o que o Ministério Público Fez pra você Tá ligado? E se eu não me engano Você foi dado Como inocente Não foi? O monarca Não foi aí É tipo O julgamento dele Sobre apologia nazismo Ele não foi dado Então Tipo Que perseguição Do estado Tô falando do estado Tá ligado? O monarca Sofreu várias punições E ele pode falar De perseguição Não sei De empresas privadas Mas que perseguição O estado fez Pro monarca Tá ligado? Como que tá o processo Do monarca Será que já foi julgado? Monarca Ministério Público Vamos ver Ele tá sendo investigado Né? Não terminou ainda? Será? Não terminou Mas ele foi denunciado E tá sendo Investigado Negou a indenização Ele não teve que pagar A indenização E tudo mais Mas isso já é assim Não, mas isso aí é sobre crimes Que foram cometidos Então Quem acusa alguém De algum crime De ser nazista Ou de ser estuprador Tem que provar Que o cara é Exatamente E já tá rolando Inclusive Você aí na internet Tome muito cuidado É Não Fique chamando as pessoas Pela internet aí De palavras Tome cuidado Porque já tá rolando processo Rapaziada Já tem gente sendo processado Por chamar Fulano Deputado Ou empresário De nazista De fascista E cara Tome cuidado Porque É você De novo Você pode achar O que você quiser Mas agora Você vai ter que provar Na justiça E se o cara Acordar num dia ruim Você que é trabalhador Vai tomar um processinho De 10 mil contos Nas costas Então Tome cuidado E pra isso Tem que alguém Colher as provas E decidir Se acata as provas Ou não Esse cara Vai mandar Eu acho que Se fosse no âmbito Civil Talvez Se você quiser Mais um ministério Público civil Processar Por Por danos morais Entendeu Talvez Isso já existe Entendeu Talvez não precisasse Acabar Sacou Mas eu acho que É uma discussão É uma discussão Eu acho que A pessoa tem que provar Que a acusação Que a pessoa fez Na internet Em qualquer lugar Teve algum dano Material pra ela Entendeu Tipo É Que aí você baseia No dano material Exato Que não é no dano Subjetivo da sua honra Ou do seu ofendido Fala assim Essa pessoa me acusou De ser estuprador E por isso eu perdi Meu emprego E não sei o que Não sei o que lá Se você provar Que você perdeu coisas Por uma falsa acusação Eu acho que você Deveria ter o direito De ser ressarcido Por a pessoa Que te acusou Facilmente Então o que vai ser Atacado Não é O que o cara falou Mas o dano físico Material Provado Que ele causou Foda-se o que ele falou Exato Aí você não ataca O discurso nunca Você ataca O dano material Exato Se você quiser Conseguir Correlacionar os dois Porque Você tem que Falar que foi por causa Desse discurso Que eu perdi aquilo Entendeu Você tem que Conseguir fazer Essa conexão Clara Entre as duas Coisas Sem isso Acho que não deveria Acontecer nada Esse Da imputação de crime É o único buraco Que eu vejo Eu acredito Na liberdade de expressão Também Pra arte Pra opinião Fala o que você quiser Só que se você Falar que alguém Cometeu algum crime E detalhar O cara foi lá E fez isso Isso Eu acho que aí Você pode acionar A justiça Sim Eu acho que se tiver Danos materiais Comprováveis Entendeu Mas por exemplo Eu chamei o Lula De bandido Eu tô imputando A um crime ele Certo Chamando ele bandido Falando que ele é um criminoso Eu acho que eu deveria Ter o direito de falar isso Entendeu É Aí entra num outro ponto Que eu acho que O nosso direito de Falar de político Teria que ser bem maior A gente poderia chamar Um político de bandido Mesmo que ele não seja E tem o Mas o Lula processou Monark Lula processou Monark Deixa eu ver Vamos pesquisar Lula Processa Monark Lula Processou Monark Lula não processou Monark Então ele Chamou ele de bandido E pode chamar ele de bandido Porque existe uma coisa De moral elástica A garotada do direito Aí vai me Pessoas públicas Sem moral elástica Agora uma coisa É você Você Destruir o cara Toda a moral dele Falar um monte De coisa Mas O Lula processou Quantas pessoas Que chamaram ele de bandido Políticos Tem uma moral Mais elástica Se for uma pessoa Pública É político Acho que Pessoa pública Porque se você está colocando A sua imagem A ser julgada Para milhões de pessoas Você não pode ter o controle De que todo mundo Vai julgar a sua imagem De uma maneira positiva Sim A questão É que Ele já não percebe Que esse sistema Já existe E que ele Tocou Numa coisa Que Dá dano material Tá ligado Racismo Preconceito Nazismo Gera dano material Se esse é o argumento Gera muito dano material Cara Gera dano em vidas As pessoas As pessoas são mortas Por conta desse tipo De ideal Desse tipo de ideia Desse tipo de ideologia Que é propagado E que no seu cerne Está Essas ideias Que geram a agressão E geram a morte De pessoas Então se o argumento É esse Você fazer apologia A algum tipo De ideologia Que o intuito É matar Porque o intuito Da ideologia nazista É matar Pessoas Escravizar Essas pessoas Usar pessoas Que não são Arianos O intuito De uma moral De um ideário Racista É que o branco No caso aqui do Brasil O branco É superior ao negro E o negro é inferior Desde o seu nascimento Que tudo do negro é inferior Então Essas ideias Geram muito Dano material Se essa é a questão Eu não acredito Só nisso Só no dano material Porque eu acredito No dano psicológico Subjetivo Do preconceito E do racismo Mas nesse ponto Gera muito dano material Olha quanto dano Material Foi gerado Na história Do Brasil Por conta Do racismo Tá ligado? Esse país Foi construído E gerando Dano material No bem Mais importante Que é a vida E a dignidade Humana Durante Só se ela conseguir Comprovar Danos materiais É assim que funciona Entendeu? Se nenhum dano Foi causado ainda Mas você tá Sendo ameaçado Sei lá Isso é? Você acharia? Bom Existe o crime De ameaça Mas pra o crime De ameaça Ser elevado Você tem que ter Obviamente os meios De concretizar Esta ameaça Entendeu? Todo crime Pra ser julgado E o cara Sofrer alguma punição Você vai ter que ter Uma prova É como funciona o processo E tem recurso ainda Se o cara tiver dinheiro Ele joga recurso Até o STF Porque eu posso Entrar no Instagram De alguém E ameaçar de morte Mas e aí? Tá ligado? Eu não tenho realmente Pô, mas você vai Pagar pra ver? Tá ligado? Pô, você ameaçou Parceiro A polícia não tem que Ah, será que ele Vou medir sua intenção Se você ameaçou É sua intenção A questão é isso Tipo Gente, é responsabilidade A gente tem que ter Um pouco Um pouquinho Pelo menos de responsabilidade No âmbito social A gente tem que ter Você não pode Tipo Você ameaçou Você vai pagar Pelas consequências A sua própria ação Tá ligado? Capacidade de matar Eu vou analisar Se o calvo do Campari Tinha capacidade Ou não De concretizar A ameaça dele Portanto Essa ameaça Não é crível Portanto Ela não deveria Ser julgada Entendeu? Todo mundo tem A capacidade de matar É Você tem uma faca Na cozinha Qualquer um tem Não, tudo bem Mas uma coisa É Você é onde você mora Tá aqui Você é onde você Vou te matar Mas uma coisa É sua namorada Que tem uma arma E tá te ameaçando De morte Entendeu? Sim Outra coisa É um cara aleatório Na internet Que você nem sabe Quem é Que falou Que gostaria Que você matasse Que você morresse Ou gostaria De te matar Tem uma diferença Aí Não É ameaça Que isso O cara aleatório Eu nem sei Onde mora Mano A pessoa Eu fujo dela Eu falo Putz Eu vou na polícia Eu fujo O cara na internet É pior ainda Porque se ele me manda Um ADM Eu nem sei Onde ele mora Parceiro Vou ficar mais cagado Eu acho Eu acho Entendeu? Porque Que credibilidade Eu já fui ameaçado De morte infinitas vezes E aí? Nada aconteceu comigo Porque eu não fiquei preocupado Não causou nenhum dano Na minha vida Porque eu sabia Que era um moleque De 12 anos Idiota Então Eu acho que tem Você vai pagar pra ver? Você tem que Eu não sei Qual que é a penalidade Por isso Mas a gente deveria Como sociedade Ter uma penalidade Pedagógica Tá ligado? Um moleque De 12 anos Não pode ficar ameaçando Por aí E não sofrer Alguma medida Pedagógica Tá ligado? Eu não acho Que o esquema Seja prisão Multa E tudo mais Mas alguma Eu acho Que é importante Denunciar E a gente Como sociedade Trabalhar alguma medida De pedagogia Pra esse moleque Tá ligado? Ele perceber Mano Não pode sair ameaçando As galera na internet Isso não é Digno de conviver Em sociedade É complexo É complexo Esse julgamento Das coisas Entendeu? Mas agora Se eu tô com uma faca E falo Petri, vou te matar Aí é diferente Entendeu? Se eu tô na sua frente Se eu tenho a capacidade Iminente de fazer algo Entendeu? É Mas é tarde demais Até o De processar Ele deixa uma voz Junto com a vinheta Da hora Eu gosto Você enfiou a faca Você pode ter fugido E aí processado Depois Pelo ato físico De estar lá com a faca Te ameaçando É isso então Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De se inscrever De curtir Comentar E compartilhar Eu vou ficando por aqui Não ameacem ninguém Pela internet E até a próxima E até a próxima E aí E aí